Neemias 8, de 1 a 12 Naquele dia, todo o povo se reunia com um só homem na praça, que fica de fronte da porta das águas, e pediu ao escriba Édras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia prescrito a Israel. O sacerdote Édras apresentou a lei diante da Assembleia de Homens, de mulheres e de todos que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do sétimo mês, assim na praça que fica de fronte da porta das águas, Édras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e de todos que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Édras o escribo estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. Estando no lugar mais alto, ele abriu um livro à vista de todo o povo. E quando abriu, todo o povo ficou de pé. Édras bendiz o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, levantando as mãos. Amém, amém. Depois inclinaram-se e prostaram-se diante do Senhor com o rosto em terra. Os levitas explicavam a lei ao povo, e cada um ficou em seu lugar. E leram claramente o livro da lei de Deus, e explicaram seu sentido de maneira que se pudesse compreender a leitura. Governador Nemias e Édras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo disseram a todos. Este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fique triste nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir a palavra da lei. E Nemias disse, ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebida doce e repartir com aqueles que nada prepararam. Pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fique triste, porque a alegria do Senhor será a vossa força. E José Vita acalmava todo o povo dizendo, Ficai tranquilos, hoje é o dia santo, não vos aflijais. E todo o povo se retirou para comer e beber. Distribuíram também aos outros e expandiram-se em grande alegria, pois havia entendido as palavras que tinham sido explicadas. Palavra do Senhor Salmo responsorial 18, 19 Os ensinos do Senhor são sempre retos. A alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita. Conforto para a alma. O testemunho imundo do Senhor é fiel, a sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos. A alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante. Para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Mais desejados do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel, que o mel que sai dos favos. Evangelho de Lucas 10, 1 a 12 Glória a vós, Senhor. Convertei-vos e crido no Evangelho, pois o reino dos céus está próximo. Naquele tempo o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e enviou dois a dois na sua frente. A toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia, a messa é grande, mas os travadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messa que mandem trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leve bolsa, nem sacola, nem sandália, nem cumprimento ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrar, dizer primeiro, a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem. Porque o trabalhador merece seu salário. Não passe de casa em casa. Quando entrar numa cidade e for bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nele houver e dizia ao povo, o reino de Deus está próximo. Mas quando entrar numa cidade e não for de bem recebido, saindo pelas ruas, diziai. Até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabendo que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia sua doa alma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Três palavras do Evangelho. Sejam perdoados os nossos pecados. Assim como os doze foram enviados à missão na Galiléia, Jesus agora enviou setenta e dois. Dissipa evangelizar a Judéia. São setenta como os povos que compõem a humanidade. Sinal de que a boa nova deve estender-se ao mundo inteiro. Despojado de segurança e com humildade, vão à frente de Jesus para preparar a sua xingada. Esse é o sentido de todo o apostolado da igreja, pois é Jesus que deve ocupar o centro da missão. Deve levar a paz também aos ambientes hostis, ovelhas entre lobos. Mas não perder tempo com pessoas de má vontade. A tarefa deles é a mesma de Jesus anunciar a boa notícia do reino e curar os doentes. Vão sentir que é imenso o trabalho a realizar. Por isso, deverão pedir a Deus mais missionários para a grandiosa obra da expansão do reino. Mistérios gozosos. Terceiro mistério gozosos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No princípio do século do século Amei. Meu Jesus, perdoai e vai no fogo do inferno. Leva as almas tudo para o céu. Socorrei principalmente mais necessitados para a melicórdia. Pai nosso, Tente, Seu Santo e Cato, em Vosso nome, veneno e Vosso reino, seja feito Vossa vontade na terra como no céu. Por nosso cadido, eu lhe perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos o que defendemos. Não desfica a interação, mas vai de mal. Amém. 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 Fim de toda graça vos damos, soberana rainha, pelos benefícios de todo dia, recebendo em vossas mãos liberais. Dignais agora para sempre tomarme debaixo de vossos poderos amparos. Para mais nos obrigar, saudamos com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e doçura, esperança, a nossa salve. A vós vai dar um degradado filho de Eva Vós esperando de remédio e chorando de espalho e lágrimas E após a tua guarda nosso Vós dorme de recondidos no roubei Depois de ser uma chave de Jesus Bendito fruto do vosso ventre E o comente pedagoso ou doce sempre de Maria Rogai por nós Santo Mãe de Deus Para que já medimos as promessas de Cristo Amém